Fala, Cabral! Fala, Cabral! Meus senhores, minhas senhoras, caros estudantes, futuro do Brasil, Eu, colegas vereadores que trabalharam junto comigo na Câmara, eu vim aqui dizer um pouquinho a respeito do mandato anterior. Falar um pouquinho do que aconteceu e do que nós, vereadores unidos, fizemos em prol do povo de Alto do Rodrigues. A nossa cidade, na época de 2009 a 2012, foi abandonado por este ex-prefeito, pavão, que só quer se apresentar na cidade de Alto do Rodrigues. Deixava a cidade abandonada e o povo abandonado e se juntava com a ex-primeira-dama, dizendo ela que fez tudo pelo Alto. Mas o que ela sempre fez foi deixar o povo do Alto abandonado e o povo na rua peregulando a ajuda dos vereadores da oposição. E os vereadores que defenderam o povo de Alto do Rodrigues, nesses quatro anos, é o vereador da verdade. Foi o vereador que recatou a prefeitura daquele desastrado que só tirava a nota fria para levar o dinheiro do povo. Foi o vereador Nix que teve coragem, o nosso amigo Zé Pedro, a nossa amigadora, o nosso amigo meu. E eu, como presidente da Câmara, tenho um basta nele e mostrando aquele responsável que ele não tinha condições de dirigir o destino dessa cidade mais uma vez. E fomos a festa pública, fomos na Câmara, e derrubamos ele, ajudamos a Belado, recratar o mandato da prefeitura para vir para as mãos de Belado, para vir para as mãos do nosso povo, para a nossa cidade ficar assistida pelo prefeito de qualidade, pelo prefeito que dá assistência, que é um prefeito que vive com as portas abertas 24 horas para atender o seu povo. Ele viaja sim, mas quando vai a capital do Estado, atrai de recursos para a sua cidade. É o prefeito da saúde, é o prefeito da educação, é o prefeito da habitação, é o prefeito dos humildes, é o prefeito da pobreza, e é o prefeito que tem cinco mandatos, e se Deus quiser, vamos resgatar mais um mandato para os seis mandatos, e ele defender a nossa terra, defender e ajudar o nosso povo. E aqui, minha gente, quero agradecer primeiramente ao nosso amigo Zé Pedro, que teve a iniciativa de hoje vir junto com nós apagar o rastro daquele mentiroso que nada fez por alto do Rodrigues. Nós, unidos, em alto do Rodrigues, que tivemos a coragem de ir para a oposição, defender este povo, defender esta cidade, porque é pouco zariador que tem a coragem que eu, unidos, saí do lado de uma prefeitura, de um prefeito que a gente estava lá, e vir para uma oposição para defender seu povo, e defender sua terra, e levantar a bandeira da oposição, e resgatar de volta a prefeitura de um prefeito irresponsável, mentiroso, que desviou o dinheiro da cidade, tirando nota fria do cantinho do céu, de uma empresa em Natal, que o nome era Supra, que tinha 52 carros contratados, e nenhum destes carros andava na cidade de alto do Rodrigues, e nem beneficiava o povo, e só o bolso dele, minha gente. Por isso que eu digo a vocês, que vocês têm de votar em vereador de capacidade, vereador de coragem, e também peço a vocês, meu amigo, vocês que já foi meu eleitor, em 98, em 92, em 2000, 2004, 2008, você que é meu amigo, você que é meu parente, você que admira a minha pessoa, você que admira a minha coragem, você que admira a minha disposição, que mostra a qualidade, que defende o povo, que defende a cidade, que defende a Belardo, e estou ao lado de alto do Rodrigues, estou ao lado do povo, peço um voto, para este ilustre vereador, que chama Nix, e ajudou a recatar, a prefeitura da Armando Irresponsável, é um vereador de verdade, é um vereador de qualidade, é um vereador que teve a coragem, junto comigo e com o nosso colega, e que merece voltar, a cama de alto do Rodrigues, meus amigos, por isso que eu peço, o voto encarecidamente, para este vereador, por isso minha gente, vamos votar nele, confie em mim, confie em Nix, e vamos votar, o maior prefeito de alto do Rodrigues, que está, defendendo o povo, que ajuda, que a porta é aberta, 24 horas, para alto do Rodrigues, minha gente, e vamos dar não, aquela candidata irresponsável, que diz, que fez alguma coisa, pelo povo, ela não fez nada, que ela não era prefeita, ela era apenas, uma secretária, de assistência social, incompetente, irresponsável, e não tinha qualidade, de dirigir, uma secretaria, de assistência social, porque ela deixava, o povo abandonado, e ir embora, para o seu marido, ou de irresponsável, sem qualidade, deixava, o nosso povo abandonado, por isso, minha gente, vamos dar as mãos, vamos unir, vamos votar em Abelardo, vamos dar a maioria, esmagadora, Abelardo, e aos nossos vereadores, e vamos votar, no vereador da verdade, o vereador da coragem, que é Nix Paracho, 25.610, minha gente, e vamos para a vitória, com 2 mil votos de Mauri, e vamos para a vitória, Salve Cabral, Cabral chegou, eita nós, gente, daqui a polícia,